Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, galera, é dessa novidade que tá disponível E que muita gente que segue tanto o Free Fire como o outro jogo Battle Royale aqui no YouTube Provavelmente você já recebeu alguma notificação, alguma sugestão a respeito do novo Sigma, né? O Sigma X ou Sigma Max, né? Como muita gente tá chamando, Sigma Max ou Sigma X, né? Tá disponível já pra download nas principais lojas de aplicativos Só não, ainda não está disponível na Apple, tá? E nesse vídeo, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês vão estar baixando e instalando Utilizando aí o seu Bluestech, seu emulador, né? Porque ele tá disponível só para Android e também no PC através dos emuladores, beleza? Vou mostrar aqui primeiro a configuração do meu emulador que eu tô usando Eu tô usando aqui a versão número 5.12-108002-P64 Que é a última versão do emulador Bluestech do site lá da Bluestech, beleza? Então, dito isso, vamos já procurar aqui como que eu faço pra baixar Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado pra você baixar pelo encurtador Mas caso você não queira, é só você ir aqui direto na Play Store, tá? Também, você entra na Play Store e digita aqui em cima, ó Sigma X, né? Ou Sigma Max, tanto faz, né? E vai ter aqui já disponível ele aqui, tá? É acesso antecipado, certo? É do estúdio Arms Private Limited Que é aquele estúdio que realmente lançou a primeira versão do Sigma Depois disso a gente teve muitas outras pessoas gravando Postando aqui na Play Store e criando jogos aí Dizendo que era o Sigma, que era o Sigma e nunca era, né? Por exemplo, a gente tem esse Sigma Free Fire Mod Tem aqui, ó, vários... Olha só, mano, o falecido Farlight aqui Opa! Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Eu já vou clicar aqui pra instalar Já vou deixar ele instalando Prontinho, já baixado aqui, ó Já tá instalado Agora é só clicar em jogar aqui Que vai tá abrindo aqui, tá? Na sua tela aí, no seu emulador, tá? Olha só, Studio Arms, né? Igualzinho o outro Sigma mesmo Você vai confirmar aí o acesso Vai permitir que ele acessa aqui as fotos Pra você poder tirar print Poder gravar vídeo, né? Tem essa pequena atualização E essa é a tela, mano, inicial dele aí no emulador Tá muito bacana ele Pelo que eu andei vendo em alguns vídeos hoje Pela parte da manhã Recebi muita notificação aí A respeito do Sigma X que tinha chegado Tá? Deixa eu baixar aqui o volume E aí tá aqui, mano Aceitar aqui os termos Vamos dar ok Você pode fazer login com seu Facebook Com seu Google Ou entrar com uma conta convidado Se eu não me engano Eu já tinha minha conta vinculada com o Facebook Eu vou entrar aqui pelo vínculo do Facebook Pra ver se tá ainda valendo ela ou não Né? Porque eu fiz aquela outra vez Não sei se tá valendo Não, não tá Resetou ela Então eu vou criar já logo ela aqui Se você quiser jogar, galera É só você depois mandar aí Solicitação Baixa aí Manda solicitação Pra gente tá jogando junto aí Tá fazendo aí Uns conteúdosinho bacana Mapontes YouTube Beleza? Porque eu tenho um canal Galera de Gameplay Que é o Mapontes Tá? Se você digitar Mapontes Gameplay Que você vai tá vendo aí E tá aqui ele, mano Pronto Tem bônus especial de login Você fazendo login por 7 dias Você vai tá desbloqueando essa UMP Um gatinho mágico Bem da hora, né? Você vai fazendo login aí Todos os dias E vai ganhar ela No final dos 7 dias da semana Beleza? Temos aqui pra iniciar a partida Mas eu não vou iniciar ainda não Vamos primeiro visualizar tudo que tem aqui Já temos um presente aqui de 14 dias Né? Que é aqui você fazendo O recanto do novato Né? Que eu sou novato E você vai fazendo essas missões Você vai ganhando aqui os itens Incluindo uma MP40 Grafite de rua Que olha só, mano Bonitinha, né? A skin dela Vem também esses cartõezinhos aqui Tá? Que é comprar uma arma no modo Contra Squad Que no caso seria o CF aqui, né? Usar um kit e tal Tem várias missões aqui pra você fazer Confirmação de presença diária Ok Já coletei aqui meus 30 tokens Sigmas Sigma X ou Sigmax, né? Beleza Vamos ver Tem download pra fazer aqui Olha isso aqui Vou fazer download aqui Que ainda não baixei o pacote todo Olha, mano Tá bonitinho, cara Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui Tá legal, mano Conclui três missões Você vai fazendo isso aqui São sete dias As missões de sete dias do novato Beleza Temos aqui um correio Teste beta fechado Sigmas está aberto Tá? Então corre Baixa logo Se você quiser entrar Já vai na descrição Já baixa logo Pra você poder entrar aqui Ó Abril dia 26 Que foi hoje, né? Tá aberto aí Começamos hoje Abril dia 25 Às 11 horas da noite Né? Praticamente quase meia noite Quase no dia 26 praticamente E aí tem falando aqui O que você vai estar ganhando aí Tá muito da hora Isso aqui Bem, galerinha Estou voltando aqui Dei uma travada aqui no vídeo Beleza E aí Fiquei sem áudio Vim só na edição Estava terminando de editar o vídeo Estou terminando de editar aqui E aí deu esse B.O. Aí eu resolvi regravar novamente Foi a parte onde eu mostrei a configuração Vou estar mostrando aqui pra vocês Como que está a configuração aqui dele Vamos entrar aqui nas configurações Aqui no som Deixa eu baixar aqui um pouco a música Aqui Tá? Deixa eu me baixar aqui Então Entrando aqui no Sigma, mano Ele tem aqui a loja também Onde você pode estar comprando aí Futuramente Que ainda não está disponível Pra você comprar nada aqui Tá? Mas já dá pra ter uma base Do que vai ter Nós temos aqui os pacotes novos Que são os novos heróis aqui Olha, mano Tem uns heróis bem bacana Isso aqui Essa aqui é do jogo Praticamente, né? Fury Temos também aqui o Caio Tá? Que é esse aqui Que é como se fosse Parecido um pouco o Maxime, né? Temos esse outro aqui Que é o Zero Que é basicamente aquela skin Que tem no Free Fire, né? Colocar aqui, ó Zero Abaixo de Zero Invoca um escudo magnético Aqui tem falando das habilidades deles, ó Tá? Aí aqui também temos o Hack Que é como se fosse um Como se fosse a Kelly Só que é um homem, né? Cidade Terminal, ó Mano, interessante, velho Os personagens, legal Temos em Arsenal A gente tem aqui umas skins de armas também Que não estão disponíveis ainda Mas já dá de pegar elas com tokenzinho Tá vendo aqui o token? Tá? Só que como a gente não tem token ainda o suficiente Não dá, ó Você não tem token Então a gente tem que fazer as missões Pra ir conseguindo esses tokenzinhos aqui Tá? Que forma que vai fazendo as missões Você vai ganhando E você vai poder pegar Ainda nessa beta Essas skins aqui Beleza? Tem caixa surpresa Que são aquelas caixas Rando, né? Que você pode pegar aí, ó Inclusive eu já tenho 30 Eu vou tentar pegar uma aqui Dessa daqui Calma, deixa eu ver aqui uma coisa Tem uma random aqui de personagens Uma de skins, ó Vou pegar essa daqui Vou pegar essa aqui Vamos lá, ó Ó, peguei esse pacote aqui Por 24 horas Beleza? Top Tem aqui presente Pra você mandar pra galera aí, ó Os influenciadores Aí quem sabe a gente consegue pegar Um influenciador Quem sabe a gente consegue Mandar uns presentes aí pra galera, né? Tem aqui nas modas Skins completos Aqui não tem nada Aqui só na parte presente, né? Aqui no normal A gente tem aqui herói Tem aqui moda também Ó, que você pode comprar Só que ainda não tem muitas skins Só tem só esses pacotes completos aqui Aqui na moda Deixa eu ver coleção A gente tem aqui os emotes Tá? 399 499 Tem aqui itens Que são os cartões Cartões de aprimoramento Cartão de sala Ó, vai ter salinha Galera, tá vendo? Cartão de ouro Experiência Aí pra falar no megafone Que é no chat global Isso aqui dentro da parte de loja Nem eventos São os eventos que estão disponíveis Pra você estar ganhando os tokens Eu já acabei de ganhar 50 Tem o Kaio aqui No segundo bônus de login A gente vai estar pegando o Kaio Depois vai vir o emote Mais 100 fichinhas aqui Vai vir um avatar Um banner, né? Vai vir mais tokens E por último Que vai ser a UMP Beleza? Recompensa de logins Além daquelas ali A gente tem essas outras recompensas aqui também Já ganhei dois cartões de sala Tem um ouro aqui pra você pegar No caso dos dias Três dias Já consegui pegar aí No CF ranqueado Jogando CF ranqueado Você vai estar Essas aqui são as patentes E o que você vai estar ganhando Nós temos aqui Gold, platina, diamante Heroico, platina São as que tem aqui pra você jogar Eu ainda não posso jogar Porque ainda não tenho um level É triste, mas É a vida Vamos dizer aqui uma partida De início Quando você começa Galera Quando você entra no jogo a primeira vez Você só pode jogar o confronto A partir do nível 4 Que você vai conseguir jogar As ranqueadas E do nível 6 Você vai conseguir jogar Praticamente ali O modo CS Digamos assim Beleza? Então vamos iniciar aqui Uma partidazinha rápida Nesse modo aqui Você escolhe o personagem Que você quer jogar Logo no início da partida Você tem que escolher rápido Antes que os outros escolham Então eu já escolhi ali Já escolhi esse aqui Conjunto de talentos Aqui não sei bem O que funciona Esse conjunto de talentos Acho que é pra você combinar Acho que um talento Aqui fica o seu squad De um lado Que a galera está escolhendo E aqui fica O squad do outro lado No caso aqui A gente está Players aqui Você play Não posso usar Outros talentos De outros personagens Talento que seria habilidade Por assim dizer Então vamos entrar aqui No Sigmax Beleza? Ou Sigma X De princípio Você não consegue comprar Quase nada Somente o colete Você vem com 700 Moedinha Pra você comprar Suas coisas Beleza? Todo mundo comprou ali Os caras já compraram Não sei o que Eles conseguiram comprar Com 100 Acho que eles compraram Foi a arma Comprar a guia do deserto Eu acho Buguei aqui Minha setinha Tá na tela Minha seta Não consegue sair Da tela Tá bugada Minha seta Quando dá esse BO Aqui no emulador É ruim Porque a tela Tá ficando na tela E aí às vezes Você aperta E aí E aí E aí E aí Eita Nossa Nossa Bati ali Não era pra eu correr Já mataram Um lá Pra variar Foi do meu time Deixa eu derguer Esse parceiro Deixa eu relar um kit aqui Bora galerinha Bora Mata os caras Mata os caras Pessoal Logo finalizar Puta merda Mano Tá sem munição Matei Peguei a saga Do deserto Dele aqui Galera O jogo Tá legalzinho Só tá Com problema Porque eu buguei Ali aí Minha Minha arma ali Não tá dando De comprar Mano Não tô conseguindo Comprar Agora eu consegui Comprar Vou pegar Esse energético Aqui Não sei como é Que funciona A habilidade energética Tá certo Fica na tela Mano E aí Tá bugado Bora assim mesmo Vai Só fazer essa partidazinha Pra terminar aqui O vídeo E mostrar pra vocês E vocês comentam aí Galera O que vocês estão achando Do jogo Tá legal Vocês estão jogando Não tá Deixa o like Fala aí O que vocês estão achando Opa Vem passando aqui Deitei já um aqui Pegar munição O ruim é essa minha seta Na tela Tá me atrapalhando Pra caramba O ruim é essa minha seta Double kill A seta na tela Mano Tá me atrapalhando Ela fica passando Aqui na tela Tem que fechar E abrir de novo Emulador O ruim desse imulador É isso É que dessas bugadas Aí Pegar mais energético Nem sei O energético Acho que é na hora Que corre Eu acho que usa ele Bora lá Galera Bora lá O gráfico Mano Tá muito bom Tá muito gostosinho Tá legal Eu acredito Que um celularzinho fraco Vai rodar de boa Eita Nossa senhora Nossa Eu fui pra cima dos caras Mano Eu vacilei Fui olhar Pra conversar com vocês Fica bem Indo pra cima Vem Kill Os caras estão superando Lá Ó o outro aqui Parado Vai Fuião Se move Boa Jogou muito Jogou muito O cara Finalizou Lá Deixa eu finalizar Ela vai levantar Agora 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 Vai lá Jogador de Free Fire O cara vai levantar O cara vai levantar A gente tá levantando Uh Quase Nossa Dá cara não Dá cara não Vai tomar X1 X1 não Tem um caído deles Boa Matou todo mundo O cara mandou O cara mandou muito Tá legal Tá gostosinho O jogo Só falta ver a questão Do Não sei se o áudio Tá saindo Lá pra eles Tem que ativar Ali o microfone Vou de um P de novo Pega essa armadura Aqui Vou usar uma granada Que ainda não tinha usado O Energet Saudade de comprar Isso aí Beleza Bora lá Meu problema Ali Que eu fui inventar De rushar Tomei um Rabicó Vai Bora lá Cadê mano Eu não vou com esses caras Não Eu vou ir com Um cair Aqui Ó Boa Cair Tomei um Tomei um e já era maluco aí ó caraca tá gostosinho de jogar tá muito legal tá tá divertido assim né imagine você falando com os outros a gente deve ser mais legal ainda CJ foi o MVP da partida né não só fiz quatro que eu caí aquela hora de primeira ali vacilei grandão deixar o like aqui para galinha E aí pessoal que que vocês acharam do jogo da jogabilidade vocês acham que tá legal se você acha que dá bacana qual o seu dispositivo que você tá jogando comenta aí embaixo qual que o celular que você tá jogando a gente tem uma base aqui se tá bom se não tá beleza vou já adicionar aqui vamos adicionar os carinha aqui beleza então comenta aí galera esse é o jogo espero que vocês tenham curtido deixa o likezão aí se inscreve e ativa a notificação que eu vou estar trazendo gameplay desse joguinho quem sabe agora na hora que você estiver assistindo esse jogo pode ser que eu esteja em live tá então vai aí na descrição no canal uma ponte gameplay e se inscreve lá e ativa ativa notificação também valeu fui